E aí, gente? Bem-vindo a mais um 220Voo. Esse programa de hoje vai falar sobre, sabe o quê? Atividade física. Você viu que eu quase morri aqui, né? Aí você fala, ah, não gosto. Não tem como, tá? Não tem a menor condição. Hoje em dia são coisas obrigatórias. Aprender a ler, escrever e malhar. Não pira, não. Eu não deixo de vir pra academia de jeito nenhum. Vem todo dia de manhã. Passo na padaria, como pão, chego aqui na esteira e já como um pedaço do pão pra poder sair do jejum. Daqui a pouco eu vou pra casa. Arrumo casa, lavo louça, passo roupa, levo as pessoas na escola, dou tchau pro meu marido. Mas aí eu resolvo tudo de manhã, entendeu? Agora, se eu não passar aqui e malhar pelo menos uns 15 minutos aqui na cesteira, eu morro. É uma coisa que eu faço diariamente. Há anos. Deixo de malhar de jeito nenhum, que o meu marido ligando. Oi, amor. Tá, vim passar na academia que dá uma malhar, eu já tô indo pra casa. Até logo. Marido. Você malha todo dia? Todo dia. Malha todo dia também. Não tem como, né? A gente acostuma. Eu, gente. O corpo acostuma. Aqui, queria falar sobre um assunto polêmico na academia, que é o seguinte, revezar. Tem gente que odeia revezar. Não vem querer revezar o aparelho comigo, que me irrita. Porque a gente tá na academia, a gente quer fazer o quê? A gente quer sentar, fazer o aparelho com calma, e quer o quê? Descansar. Então, quando tem outra pessoa pra fazer, a gente tem que fazer no mesmo ritmo que a pessoa. Ah, é bom pro músculo. O problema é do músculo. Pra mim, bom mesmo é sentar e descansar. Então, vamos combinar o seguinte, quando tiver um aparelho dando sopa, vai pra esse aparelho, amor. Não foca no meu, não. Me deixa sozinha aqui, quietinha, aqui, ó. Ai! Ai, eu estava afim de revezar. Estava afim de revezar. Eles odeiam revezar. Tem gente que odeia revezar. Eu adoro. Revezar pra mim é meu sonho. Olha os trutores dando ela. Olha que maravilha. Eles ajudam. Eles são solidos. Eu? Se eu cair aqui agora, eu morro, desentegro aqui, que nem formigas, barata, me levo? Você não me acha nunca mais. Muito doido. Olha que bunda boa, gente. Maravilhosa. Essas são maravilhosas, menina, né? Olha que linda, olha. Toda linda. Porque tem essa aí, por exemplo, é muito bonita, mas tem umas que são assim, é boa de bunda, feia de cara. Que é a famosa Raimunda, né? E tem a que é feia de bunda e boa de cara. Eu, a minha cara, ela é mais bonita que a minha bunda. Agora você vê a situação que é a minha bunda, né? Ai, gente, sacanagem. E quando a gente vai pra academia pra se matricular, que a gente vai empolgadinho querendo dar a guinada, chega lá e dá de cara com um avaliador físico. Porra. Aí o cara vem detalhar o que você tem, tintim por tintim, as merda que tem no seu corpo. A escoliose, a lordose. Fica quietinho, amor. A gente tá vindo aqui já quase obrigado pra tentar melhorar o negócio aqui. Aqui, ó. Não aguento mais reclamação sobre o corpo. 90% da população reclamando que tá magro. Tem um cara aqui falando que tá magro, magricelo, aí eu tenho que resolver isso agora pra ele? Porra. Tá maluco, né? O cara praticamente sem pele e sem osso é culpa minha. Aqui, ó. Tá dizendo que quer ganhar massa. Quer ganhar massa eu vou fazer o quê? Só se eu fizer a macarronada eu mandei pegar na tua casa. Porra. Tem gente que vai pra academia, aí deixa o celular em casa, fica engajado, deixa ficar o dia inteiro, passa o dia inteiro na academia. Me irrita essa pessoa. Eu vou pra academia com o meu celular acoplado em mim. Não tem a menor condição de você tirar ele de mim, ele já é considerado é órgão. Entendeu? Eu tirar, eu faleço. Eu vou com o celular aqui, ó. Guilherme! Caraca, que susto! Chegou igual um espírito. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Malhando, né? Ah, é? E uma hora sem atender o celular que eu tô te ligando sem parar. Eu não trago o celular pra academia. Mas tem que trazer, meu amorzinho. A pessoa uma hora sem aparecer no WhatsApp é considerada desaparecida. Fui procurar você no ML. Amor, namorando, ô solteiro, eu nunca trago o celular pra vir treinar. Qual o problema? Qual o problema que você tem que começar a trazer? Porque a gente está namorando e eu preciso falar uma coisa urgente com você, como é que eu faço? E o que seria tão urgente assim, por exemplo? Porque eu sou apaixonada por você, que eu sou louca por você e não vivo sem você. Mica, como é que você conseguiu entrar aqui? Ih, falei pra menina na recepção que era sua namorada, ela deixou entrar na hora. Inclusive, você tá devendo mensalidade. Aí eu falei pra ela que não precisa se incomodar que você não vai renovar matribo. É óbvio que eu vou. Não vai. Pra que você vai malhar? Você vai agora, você tem eu, Guilherme. Por que eu gosto de malhar? Eu malho pra mim, não pra você. Você tá vendo como é que a academia tá estragando a nossa história, né? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. Quem é essa garota que sabe o seu nome? Ela é professora. Fala aí, Guilherme. Fala aí, Guilherme. O que você tem pra falar? Fala. Gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Guilherme é meu namorado e ele veio pra cá pra malhar, não veio aqui pra conversar com vocês, não. Galera, presta atenção, olha só. O que? Podem me cumprimentar à vontade. Para. Essa garota é louca e o Guilherminho aqui acabou de ficar solteiro. Para, por que? Você é louca. Volta aqui, Guilherme. Volta. Vocês viram, né? Vocês estão vendo como é que a academia estraga o relacionamento da gente, né? Ai, cadê ele? Fiquei até com o labirintite. A academia não tem regra, né? Ao mesmo tempo que você chega na academia e você vê aquela pessoa com quatro palmos de olheira, cabelo esgrenhado, remelinho em volta do olho. Só foi lá pra malhar mesmo. Você vê também a pessoa que é engajada, que vai com o cabelo penteado, bota um blush, vai arrumada, que a pessoa vai pra dar em cima na academia, entendeu? Fazer uma social. Malhar mesmo é a última da lista. Fala aí, Rubens. Beleza? Fala aí. Bota peso nisso aí, hein, viadinho. Vai, Pedrão. Pega que nem homem aqui, ó, pai. Porra. Vai dar um rolezinho. Vai pegar um... uma esteirinha. Adoro malhar. Entendeu? E aí, gatinha, beleza? Oi. Precisa de ajuda? Não, não, obrigada. Que que é isso, hein? Coluna preciosa aqui, ó. Precisa de ajuda aí? Ih, já cheguei, pai. Eu sou... Trabalho aqui no espaço. Pode te deixar que eu corrijo ela. Qual é, meu irmão? Vai ficar embaçando aqui? Calma, meu irmão. Vai fazer teu exercício. Deixa ela fazer o dela. Abre teu olho, hein. Pode não. Porra. Academia cheia de gostosa. E aí, princesa? Beleza? Tá fazendo errado esse exercício, você sabe, né? Tá errado? Claro. Porra, te dá um suporte aqui. Lombarzinha delícia. Bota pra cá assim, ó. Faz coisa. Mas posso ajudar? Porra, atrapalhar, né, meu irmão? Pô, sei de novo. Porra, mas rabudrinha, chato pra caralho, cara. Isso. Pode. Aí, alguém me ajuda a pegar esse de 20 quilos e botar aqui? Claro, gatinha, beleza? Beleza. Você pode me ajudar? Claro. Puxa aqui, ó. Pode deixar que eu ajude aqui. Ela pediu alguma coisa pra você, meu irmão? Ela pediu ajuda profissional, hein? É, o que que é? Vou botar um uniformezinho também de educação física. Qual faz a educação física que tá achando que tá pegando todas as mulherzinhas agora? O que é isso? Você não tá entendendo. Isso aqui não é boate, não. Isso aqui é uma academia, rapaz. Meu irmão, você que tá entendendo. O que é a porrada que você quer? Por favor, por favor, vai. Por favor, tira esse cara daqui. Sai daqui, cara. O que é isso? Tá maluco. Pegou o dentinho branco aqui pra cima de mim. O que é isso? Homem e mulher na academia são dois universos completamente distintos. Já percebeu? Você não vê uma mulher fazer supino e nem você vê um homem fazendo agachamento. Você não vê. Só que se você for falar na biologia mesmo, a mulher tem bunda, o homem também tem bunda, os dois tem peito. Por que que um malha coisa diferente? Já não existe isso. Por que que o homem tem que malhar da parte de cima e mulher da parte de baixo? É inventaram a regra? Estipularam a regra? Bom, meu nome é Lucas. Hoje eu vou cuidar de você e hoje é dia de glúteo, hein? Quero ver. Obrigado. Vamos lá. Morta. Gente, pegaria Lucas com certeza. Aliás, gente, esses caras não malham glúteo, tá? E tá super errado, porque eu tava lendo, glúteo, ele é responsável pela abdução interna e externa da coxa. Esses caras, por exemplo, que jogam bola, eles precisam da nádega, porque é a nádega que segura. Eu que tô aqui, por exemplo, e não jogo bola, tô dando tudo de mim. Estranho, né? Aliás, a minha história é a seguinte, quando eu era pequena, eu tinha um glúteo pequenininho. Aí, quando chegou assim, na adolescência, meu glúteo sumiu do nada, sem aviso prévio. Eu falei, impossível! Fui pra academia, malei muito, mas malei muito mesmo. Gastei, levantei, gastei, levantei 500 vezes. Meu glúteo de pequenininho ficou maior, porque eu não sei se vocês sabem, o glúteo é... São três partes, três etapas. Tem o glúteo máximo, o médio e o mínimo. O meu agora tá o máximo sinistro. Ai, gente, antigamente era assim, a minha bunda era magrinha, quando eu sentava, bati o ossinho direto na madeirinha. agora, minha bunda tá sinistra, coxoada, capaz de eu cair, quicar e voltar. Graciana, se vê, minha bunda chora. Esses caras ficam me zoando, dizendo que eu sou bicha, porque eu malho o glúteo. Mas assim, se eu malhar peito, eu sou bicha, se eu malhar perna, eu sou bicha, quanto rir, eu sou bicha. Qualquer coisa que eu malhar, eu sou bicha. Sabe por quê? Porque eu sou bicha, bichérrimo, bicharalhaça, sassa, eu não tenho vontade de deixar de ser, quero ser bicha pra sempre. Ai, gente, adoro ser bicho. O treinador na academia, além de conhecer o funcionamento físico do aluno, ele também tem que conhecer o funcionamento psicológico. Porque às vezes a gente que é aluno, a gente paga um treinador, paga uma academia pra ele, mas a gente não quer. Então o treinador, ele tem que vir coligado a um Freud. Entendeu? Porque aí o Freud, dependendo, é mais importante que o treinador, que é pra trabalhar a fuga. Quero persuar a galera, vamos lá, animação em 3, em 2, em 1 e vai, pedala! Essa mulher fica gritando pra caralho, aqui não tá fazendo efeito nenhum, eu tô com ódio dela, ainda tomei um tapa aqui, não fiz nada. Vamos lá, pensando na postura, no corpo como um todo. Não vai acontecer de pensar no corpo como um todo. Se eu pensar no corpo como um todo, meu corpo é uma merda, eu vou me embora daqui, depressão. Concentração, pedala, pedala. Se eu pedalar mais 2 minutos aqui, eu descasseto esse fêmur inteiro aqui, eu viro só cotoco. Aumenta o ritmo, aumenta a carga, vamos lá. Se aumentar o ritmo e carga junto, eu vou a óbito. Força, galera, força, vamos lá. Porra, força, pedir força pra pessoa que não tem força. Pô, essa mulher é um caráter, né? É humilhação isso aqui, é tortura. Tem que ter garra, galera, tem que ter garra. Ah, ô, tem que ter garra, tem que ter garra, tem que ter garra, tudo pra ela tem que ter garra. Ela mesmo tá suando uma gota, sonsa. Cadê a garra, galera? Vamos lá, pelo amor de Deus. Sim, cadê essa garra, cara? Procura essa garra em outro lugar. Vai lá, aumenta o ritmo, cadê a raça? Procura você, tá perdida essa raça. Entendeu? Eu tô aqui, quase morrendo aqui. É a raça do quê? dos cardíacos? Vai todo mundo subir pra posição 3, concentra, e vamos lá. E 3, e 2, e 1, subiu! Esquece esse nerd aí, galera, vamos lá. Toda academia que eu malho, acontece a mesma coisa. Eu chego de manhã, eu encontro com a mesma pessoa, de tarde, a mesma pessoa. Se chegar de noite, calhar de sua poder, de noite, chega lá, tá a mesma pessoa de novo. A pessoa vai todo dia, toda hora na academia, ela faz parte já da mobília. Se ela parar e ficar intacta assim, você não vê, ela é aparelho. Ai, malhar nesse frio é muito chato, você não acha não? Você acha? Eu não deixei vir nunca. Malhar pra mim é sagrado. Mesmo nesse frio? Que frio! Frio psicológico. Psicológico é o cacete, minha pele tá toda arrepiada, eu, hein? Você é doido. Eu queria dedicar essa cena a uma amiga minha, Bianca, que ela vai pra academia só pra zara homem. Aí ela fica na academia, passa tanto homem gato pra ela, que ela fica com assim, ela malha mais o pescoço do que o corpo. Você tá me entendendo? A academia pra ela não é atividade física mais, é açougue. Ai, gente. O que é isso? Calma, gente. Não precisa ficar nervoso que eu tô cansada de ver homem pelado. Na verdade, cansada, não tô que eu não canso nunca. Gente, perdi meu brinco. Ué, você veio procurar ele aqui no banheiro masculino? Tarraxa rola assim, gente. Sabe como é que é? Minha tarraxa é erística que nem eu. Oi, Júlio. Tudo bem? Eu suspeitei que era você, eu senti... Eu te liguei tanto, sabia? Eu te procurei. Ah, legal. Então, se você não me achou, também não te achei, a gente finge que não tá aqui, tá? Oi, lembra de mim? Claro que eu lembro. Tava te vendo aqui de costas. Tudo bom, Jonas? E aquele dia você não se despediu, não pegou meu telefone? É que eu não ia te ligar, não queria mentir pra você. Sabe, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Fica quietinho, que a gente não tá nem falando com você, só pra você não atrapalhar a gente aqui. Por que você não se despediu de mim? Ah, não sei, gente. Tem muito tempo. Semana passada? Semana passada é passado, meu amor, ninguém que eu te falou isso. Semana passada, passado. E do nada resolve malhar. Do nada não. Você tá achando que eu sou o quê? Extraterrestre? Eu vim malhar que nem você vem malhar, ué. Saúde! Fica quietinho, amor. Segunda vez que tá interrompendo a gente aqui. Desculpa. E tá interrompendo errado também, que não é nada saúde. Eu vim pra academia pra ser vista, pra olhar as pessoas, paquerar, pegar na encolha. Aí você acha que pegar todo mundo é bonito, né? Pegar na encolha, Jonas. Tudo bom, Zé Asa? Você conhece todo mundo mesmo, é isso? Ih, fica quietinho, garoto. Terceira vez que interrompe, chatinho. Mas não sobra um. Ué, qual é o problema, gente? Não, não é que você conhece todo mundo, você deve ter pego todo mundo na encolha. Na verdade, fala a verdade. Fala a verdade. Quer que eu fale a verdade? Eu não pego na encolha, não, meu mozinho. Eu pego descaradamente, tá? Isso é bizarro. Eu tô cansada de vocês. Isso é bizarro. Bizarro o quê? Você vai pra academia o quê? Só pra malhar. Vai me dizer que você não dá em cima de nenhuma garota? Tá bom, não foi. Ai, gente, direitos iguais. Não foi isso que eu quis dizer. Foi, sim. Tô indo embora, não quero mais conversar com vocês, não. Esquece ele. Eu vou esquecer ele e vou esquecer vocês dois, tá? Tô cansado de vocês, chatos. Aqui, dá um puliquinho e fala com você onde você comprou essa... Ai, garoto! Hoje em dia, não existe negócio de preguiça de malhar. Para com isso. Se você for entrar nessa, você vai se ferrar. Você vai ter dois trabalhos, de ficar e de ficar da preguiça. Na verdade, você vai ter três, que é o maior de todos. Ih, me deu preguiça só de pensar, gente. Posso te ajudar? É que eu não tô conseguindo mover uma palha, um milímetro pra frente, eu não tô conseguindo. Já tá no mínimo, não dá pra tirar mais. Mas aí, como é que a gente faz? Pô, tenta aí, força de vontade, cara. Vai lá, vai lá. Força de vontade eu tenho, agora, é, força física eu não tenho. Não tô podendo, te vou ficar te devendo essa. Bom, então, vamos tentar outra coisa. Mas me fala o que é, pra não ser surpreendido. Claro, vai. Panturrilha, vamos? Panturrilha não precisa. Porque panturrilha é uma coisa que eu nem uso, eu tô sempre de calça, ninguém vê minha panturrilha. E na hora de transar também, a pessoa nunca para numa panturrilha, ela vai direto pro que interessa. Bom, ombro, então. Ombro não precisa. Porque eu tenho ombro, tá aqui meu ombro, ó. Meu ombro tá bem aqui, se eu olhar, você vê. Bom, eu não entendi o que que tem a ver isso, cara. Ué, a pessoa que não tem bunda, ela não tem bunda. A pessoa que não tem peito, ela não tem peito. Agora, ombro é uma coisa que todo mundo tem. Desculpa, Lucas. Então, vamos olhar peito e bunda. Não, você não treina, você só fala, cara. Ué, falar também, ô, Lucas. Falar você é coisa mandíbula, é exercício da mandíbula. Mas é muito pouco, não justifica você estar aqui por isso. Porra, entendi. Mas aí eu saio de casa, eu boto a camisa, eu peço aqui 200 vezes, entendeu? Eu desço do prédio de escada, eu pego o bicicleta, eu vou vir até aqui, eu tô exercitando. Você é mahamudra ou não é? Porque aí você tá se contradizendo. Não, não, não. Tá certo, tá certo. Então, maravilha. Valeu, Lucas. Até amanhã. Amanhã é o mesmo horário, eu tô aí.